Olá, é bom revê-lo. Estamos aqui novamente para darmos prosseguimento ao estudo da lição da Escola Sabatina, que neste trimestre versa sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Temos diante de nós a lição de número 9, nesta semana intitulada Nenhuma Condenação. Obrigado pela sua participação até aqui e tem sido uma alegria estarmos juntos nesta caminhada, nesta jornada, através desta Epístola Extraordinária. Na semana passada nós estudamos o capítulo 7, a lição intitulada Quem é o Homem? de Romanos 7. E eu disse para você naquela ocasião que este capítulo deve ser, ele está dividido em três partes. A primeira parte vai até o versículo 6, onde fala, Paulo utiliza uma analogia, assim como marido e mulher estão ligados um ao outro pela força da lei enquanto ambos vivem, assim o ser humano está ligado ao pecado pela força da lei, até que ele morra. Ele morra para o pecado. Ele morre para a condenação da lei. Aqui nunca é demais repetir um conceito introduzido pelo apóstolo Paulo, onde ele diz que nós estamos libertos da lei. Romanos capítulo 7, versículo 6. Lá em Romanos 6, 14, ele também dissera, Estar sob a lei em Paulo é estar sob a condenação da lei. Esta é a ideia básica. Paulo utiliza esta ideia em Romanos e utiliza esta ideia também em sua Epístola aos Gálatas. E agora que nós não estamos mais sob a condenação da lei, estamos mortos para o pecado, estamos vivos, vamos obedecer a Deus, não mais na caducidade da letra, não mais de forma legalística, olhando para a lei como um fim em si mesma, como os judaizantes faziam, mas em novidade de vida, desfrutando desta nova vida que Deus nos ofereceu em Cristo Jesus. Nos versículos seguintes, ainda no capítulo 7, versículo 7 a 13, o apóstolo Paulo fala sobre a lei, exatamente tentando eliminar algumas compreensões equivocadas que poderiam surgir de sua argumentação acerca da lei. Infelizmente, estes equívocos prevalecem até o dia de hoje. Há pessoas que acham que a lei era um problema, que a lei promovia o pecado. O apóstolo Paulo, nestes versículos, diz exatamente o contrário. Não há absolutamente nada de errado com a lei. A lei é santa. O mandamento é santo, é justo e bom. O problema é o pecado, não é a lei. A lei não promove o pecado, ela apenas revela o pecado. E ao revelar o pecado, ela condena o pecador. Este é o problema. O pecado que existe na vida e no coração do ser humano. E finalmente, nos versículos 14 a 25, onde a lição tenta responder a pergunta quem é o homem, de Romanos 7. Eu disse para você na semana passada que o conceito mais importante ali não é tanto quem é o homem. É claro que só pode ser o crente. É só no coração do crente que existe aquele conflito que Paulo descreve naqueles versículos. A ideia fundamental ali é qual é o pecado que o apóstolo está descrevendo. E a resposta é muito clara. É o pecado involuntário. É aquele pecado que eu cometo não porque quero. Não é o pecado da escolha. É o pecado provocado pela minha natureza pecaminosa. É a luta que todos nós temos. É a luta da natureza contra as influências do Espírito em nossa vida que nos fazem escolher o bem. Mas nem sempre nós conseguimos fazer o bem. Por conta desta natureza pecaminosa. Miserável homem que sou, exclama Paulo. É a mesma exclamação que você e eu fazemos muitas vezes em nossa vida cristã. A solução é o que nós encontramos no capítulo 8. Exatamente, o capítulo 8 busca trazer esta solução. A solução para este conflito, esta crise. Porque você se lembra do versículo 25, Romanos capítulo 7, versículo 25? Paulo diz, depois de exclamar, Ora, esta exclamação de gratidão do apóstolo é muito estranha. Por que que lhe agradece a Deus por Jesus Cristo se nada muda? Ele continua querendo fazer o bem na sua mente, escravo da lei de Deus, mas no seu corpo, na sua natureza pecaminosa, o apóstolo continua escravo do pecado. O pecado continua habitando em seu coração. Ele continua com uma natureza pecaminosa. Por que esta exclamação de gratidão? Graças a Deus, por Cristo Jesus. A resposta vem exatamente no capítulo 8, a lição intitulada Nenhuma Condenação, e é exatamente o que Paulo fala. Agora, pois, capítulo 8, versículo 1, Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus, por Jesus Cristo. Romanos 7, 25. Romanos 8, 1 explica por quê. Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Este é o resumo do capítulo 8. Já no primeiro versículo, temos de forma concentrada toda a mensagem do capítulo. Poderíamos terminar por aqui. E o capítulo já estaria relativamente bem estudado. Nenhuma condenação. Mas há muitas passagens extraordinárias neste capítulo. Algumas sessões interessantes, algumas sessões difíceis, que precisam ser estudadas com bastante cuidado, com bastante atenção. Na verdade, Romanos capítulo 8 é um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia. Todos nós temos as nossas sessões favoritas da Bíblia, os nossos capítulos favoritos, nossas passagens favoritas. Eu não sei qual é o seu capítulo favorito da Bíblia. O meu capítulo é Romanos 8. Porque eu me identifico com este homem. Eu me identifico com aquilo que o apóstolo Paulo escreve. Alguém que entregou o coração a Jesus, que está buscando fazer o bem, mas que encontra a realidade de que o pecado ainda habita em seu coração. E nós somos vítimas, quer queiramos, quer não, de pecados involuntários. Deslizes involuntários, aqui ou ali. Se não hoje, então amanhã. Se não aqui, então ali. E o que fazer? Nenhuma condenação. Esta é a mensagem do capítulo. Este capítulo começa de maneira magnífica. Como eu disse, nenhuma condenação. E ele termina de modo ainda mais extraordinário. Nenhuma separação. Nenhuma condenação. Nenhuma separação do amor de Deus. O que existe neste capítulo não é nenhum mandamento. Nenhuma repreensão. Apenas uma mensagem poderosa de afirmação e de segurança. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ao capítulo. Vamos então ao capítulo. Nenhuma condenação há, versículo 1º, para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos que aprender a confiar mais em Deus. Deus conhece a sua e a minha realidade. Ele sabe que nós estamos procurando fazer as coisas certas. Ele sabe que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Que em nossa mente nós queremos fazer o bem. E ele conhece também a nossa realidade. A realidade do nosso coração. Da natureza pecaminosa. Do pecado que habita em nós. E é por isso que ele diz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 2 ele explica então o porquê. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Claro que aqui o apóstolo Paulo está usando a palavra lei com um sentido diferente. A palavra lei aqui tem o sentido de um princípio de ação. O princípio daquilo que Cristo fez por meio do Espírito nos livra da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é a condenação da lei. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 19 diz que a lei faz com que todos se sintam culpáveis diante de Deus. Esta é uma função da lei em relação ao pecado. Revelar o pecado e condenar o pecador. Cristo Jesus nos livrou desta condenação. E é por isso que nós não precisamos mais nos sentir condenados. É por isso que nós já não estamos mais condenados em Cristo Jesus. Versículo 3. Porque o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Neste versículo 3, nós temos duas ideias centrais. É um versículo extremamente importante. Um dos versículos mais importantes do capítulo 8 de Romanos. A primeira ideia é uma ideia soteriológica. Tem que ver com a nossa salvação. E o que é que Paulo diz aqui? Ele diz que Cristo resolveu aquilo que nós não poderíamos resolver. Ele diz que a lei não pode produzir justiça no pecador por causa da natureza pecaminosa. Notem. Por quanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. A lei não pode produzir justiça no pecador por causa de uma carne enferma. Por causa da nossa natureza pecaminosa. É exatamente uma referência ao homem de Romanos capítulo 7, versículos 14 a 24. Ele quer fazer o bem, mas não consegue. Por causa do pecado que habita nele. Então, aquilo que a lei não pôde fazer por causa da carne enferma, da natureza pecaminosa. Deus o fez por meio de Jesus Cristo. E em sua vida perfeita, Jesus condenou o pecado. Ele conseguiu viver acima do pecado. Jamais pecou. E por nunca ter pecado, ele condenou o pecado na carne. Esta frase de Paulo também pode ser uma referência ao fato de que Jesus recebeu em sua carne a condenação do pecado que você e eu merecíamos. Portanto, de uma forma ou de outra, com sua vida santa ou com sua morte substitutiva, Jesus condenou na carne o pecado. A segunda ideia importante neste versículo é cristológica. A primeira é soteriológica, tem que ver com a nossa salvação. A segunda é cristológica, tem que ver com Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. E que ideia é esta? Paulo diz que aquilo que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, o problema era a natureza pecaminosa, Deus fez, Deus resolveu, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Nós precisamos nos demorar um pouquinho nesta frase. Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Algumas pessoas acham que Jesus veio com natureza pecaminosa. E constroem toda uma teologia, todo um conceito de que como Jesus veio com natureza pecaminosa e ele nunca pecou, então nós também, que temos natureza pecaminosa, poderemos vencer como ele venceu. Eu lamento dizer, mas não é isto que o apóstolo Paulo fala neste versículo. Ele diz que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. A palavra grega aqui traduzida por semelhança é homoio-ma. E homoio-ma significa exatamente semelhança. Não significa idêntico. Notem, em Romanos capítulo 6, versículo 5, o apóstolo Paulo fala, deixa eu ler este versículo, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, quando Jesus morre, é como se nós, quando nós o aceitamos pela fé, é como se nós nos uníssemos a ele na semelhança da sua morte. Ora, nós não morremos de fato com Jesus sobre a cruz do Calvário. Semelhante não significa idêntico. Nós não passamos pela experiência real da morte de Cristo sobre o Calvário. Apenas na aparência. Semelhança, homoio-ma. E em Apocalipse capítulo 9, versículo 7, o apóstolo João fala de gafanhotos. Ele tem uma visão na qual ele vê gafanhotos como semelhantes a cavalos preparados para a batalha. Ora, gafanhotos não são cavalos, eles podem se assemelhar de alguma forma a cavalos preparados para a batalha. É importante nós frisarmos este ponto. As palavras têm significados definidos. E nós não podemos mudar os significados das palavras. Semelhante não significa idêntico. Idêntico é uma coisa, semelhante é outra coisa. Paulo fala que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Não com uma carne pecaminosa idêntica à nossa. E foi exatamente por isto que Cristo venceu. Porque se nós analisarmos Romanos capítulo 7, versículos 14 a 24, por que é que o crente ali não consegue viver à altura da justiça que existe na lei? Ele quer, mas ele não consegue. Ele luta, mas ele cai. Por quê? Paulo responde. Por causa do pecado que existe em mim. Por causa da natureza pecaminosa. É a natureza pecaminosa que impede plena conformidade com a lei. Se é assim conosco, seria a mesma coisa com Jesus. Se Jesus estivesse vindo com natureza pecaminosa, teria sido impossível a ele vencer na carne o pecado, derrotar na carne o pecado, assim como o é a nós hoje. Jesus não precisaria ter vindo com natureza pecaminosa para ser o nosso substituto. Jesus foi o segundo Adão. Bastava que ele viesse como ser humano. E ele veio como ser humano. Como Adão, antes da queda, do ponto de vista moral. E foi exatamente por não ter esta inclinação pecaminosa, esta natureza pecaminosa, que Cristo conseguiu vencer o pecado. Continuando, vamos para o versículo 4. A fim, versículo 4, de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Que preceito da lei é este? Este preceito da lei é o mesmo decreto da lei que Paulo se referira no versículo 2, que requer a morte do pecador. A lei requer a morte do pecador. O salário do pecado é a morte e é a lei que, ao revelar o pecado, condena o pecador. Romanos capítulo 3, versículo 19, a lei faz com que o pecado apareça como tal e condena o pecador. A lei faz com que o pecador se torne culpável diante de Deus. Cristo morreu em nosso lugar. E assim, esta justiça exigida pela lei, que é a vida do pecador, foi cumprida em Cristo Jesus. A fim de que o preceito da lei, a justiça que a lei requer, se cumprisse em nós. Em nós, no sentido de que, ao aceitarmos a Jesus como nosso salvador pessoal, então a penalidade da lei está cumprida. Na sua e na minha experiência, na sua e na minha vida. Que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já fizemos a nossa escolha. Escolhemos Jesus, escolhemos o Espírito. A penalidade da lei está paga. Vivemos uma nova vida, uma vida agora guiada pelo Espírito. Nos versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo volta a falar desta luta, destas duas possibilidades. O pendor da carne versus o pendor do Espírito. As escolhas, isso tem que ver com as escolhas humanas. E então, no versículo 8, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que vivem, que fazem questão de viver de acordo com sua natureza pecaminosa, que escolhem o pecado, não podem agradar a Deus. Estes não podem receber a bênção de Deus e não a receberão. Aquilo que Cristo fez por nós, no Calvário, não terá efeito na vida daquele que escolhe viver de acordo com sua natureza pecaminosa. Nos versículos 9 a 11, o apóstolo Paulo fala, nós, porém, não estamos na carne. Nós fizemos a nossa escolha. Escolhemos Cristo. Escolhemos viver pelo Espírito. Não escolhemos viver de conformidade com a nossa natureza pecaminosa. Nós odiamos esta natureza, este algo que existe em nós chamado pecado, este poder que existe em nós chamado pecado. Nós não queremos viver de acordo com a carne. Queremos viver de acordo com o Espírito. Agora, preste atenção no versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se Cristo está em nós, nós continuamos com uma natureza pecaminosa, é o que Paulo está dizendo. O corpo continua sob o efeito do pecado. O corpo continua morto por causa do pecado. Continua sob o efeito da natureza pecaminosa. Mas nós vivemos uma nova vida pelo Espírito. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. E notem, então, o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará, note o tempo futuro, também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que hoje já habita em vós. Nós temos o Espírito, escolhemos viver, não de acordo com as inclinações da carne, mas de acordo com as inclinações do Espírito, da nova natureza que Deus implantou em nós, mas o corpo continua morto por causa do pecado. E a erradicação deste mal chamado pecado ainda está no futuro. Deus um dia vivificará este corpo. Um dia esta natureza pecaminosa será eliminada pelo mesmo Espírito que hoje habita em nós. Neste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo vai voltar a este ponto. E nós sabemos por outras de suas epístolas, 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 15, que um dia, não abrir e fechar de olhos, então nós seremos transformados. Mas isto será por ocasião da volta de Jesus. Ninguém conseguirá se ver livre de sua natureza pecaminosa, ou sequer de pecados involuntários, deslizes involuntários, do lado de cá da eternidade. Continuando, nos versículos 12 a 17, o apóstolo Paulo faz uma analogia muito interessante, uma comparação entre o filho e o escravo. Ele diz que todos nós, no versículo 14, por exemplo, que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Nós já podemos nos considerar filhos, não mais escravos. Em Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 7, Paulo trabalha com essa mesma analogia, o filho versus escravo. O filho, enquanto menor de idade, é semelhante a um escravo, que ainda está sob tutores e curadores, que em Gálatas se refere ao papel da lei, a condenação da lei. Mas quando chegamos à maioridade, quando recebemos a Jesus, então, finalmente, nós podemos lançar mão da herança em Cristo. A promessa da justificação, da salvação em Cristo Jesus. Então, nos tornamos filhos, no sentido pleno. A mesma ideia está presente aqui nestes versículos, versículos 12 a 17. Versículo 15, Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual? Clamamos, Abba, Pai. Somos filhos. Não mais estamos escravizados ao pecado. Não mais estamos escravizados à lei. A lei não nos condena mais. Podemos nos dirigir a Deus como Pai. Temos acesso a Deus. Reconciliação plena. Romanos capítulo 5. Acesso direto a Deus, por meio de Jesus Cristo. Podemos chamá-lo de Pai. Que experiência extraordinária. Uma harmonia. Aquela barreira chamada pecado é eliminada. E nós estamos novamente em harmonia com o nosso Criador, com o nosso Deus e Criador. Nos versículos 18 a 25, o apóstolo Paulo volta àquela experiência de Romanos 7, 14 a 25. Ele quer fazer o bem, mas não consegue. Ele luta, mas ele cai. Miserável o homem que sou. E então ele diz no versículo 18, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos deste tempo presente a que o apóstolo Paulo se refere é a luta do homem de Romanos 7, 14 a 24, que quer fazer o bem, mas não consegue. E ele exclama em desespero, miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aqui o apóstolo Paulo antevê a solução para este problema. Ele diz que este problema, chamado pecado, a natureza pecaminosa que existe no ser humano, o poder do pecado, não é algo que afeta apenas o ser humano. No versículo 19 ele diz que toda a criação, toda a criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque toda a criação está sujeita ao poder do pecado. Está sujeita à vaidade, não voluntariamente, claro, Satanás usurpou este mundo e o pecado manchou toda a criação de Deus, não apenas o ser humano, toda a criação. Versículo 21, na esperança de que a própria criação, não apenas o ser humano, mas toda a criação, será um dia redimida do cativeiro da corrupção, do pecado que existe para a liberdade, da glória dos filhos de Deus. E então, no versículo 24, Paulo diz, na esperança fomos salvos. Sim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas o pecado ainda existe em nós. Ainda temos natureza pecaminosa, na esperança fomos salvos. Lá no versículo 11, ele diz que um dia, Deus pelo Espírito haverá de vivificar o nosso corpo mortal. É a mesma ideia aqui, na esperança fomos salvos. E então, no versículo 24, ele diz que nós gememos em nosso íntimo, por causa da natureza pecaminosa, aguardando a plena adoção de filhos, a redenção do corpo, a eliminação da natureza pecaminosa, que como dissemos, só ocorrerá por ocasião da segunda vinda. Não é agora. É somente na volta de Jesus que nós seremos transformados. A imagem e a semelhança de Deus. A mesma imagem de pureza e santidade com a qual fomos criados. Nos versículos 26 a 30, o apóstolo Paulo fala da intercessão do Espírito. E só um ponto interessante, muito importante nós nos lembrarmos. Aqui Paulo descreve a intercessão do Espírito. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece a vontade de Deus. Ele conhece, Deus conhece a mente do Espírito. E ele consegue ler pela intercessão do Espírito exatamente aquilo que você e eu precisamos. Porque assim é de acordo com a vontade de Deus que o Espírito intercede por nós. Um ponto interessante é que Jesus também é o nosso intercessor. Mas enquanto Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai, o Espírito é o intercessor de Deus junto a nós. Jesus está lá intercedendo por nós. O Espírito está aqui no seu e no meu coração nos ajudando, intercedendo por Deus, nos ajudando a conhecer o pecado, nos ajudando a resistir o pecado, a vencer a tentação, a viver de acordo com a vontade de Deus. A intercessão do Espírito é no seu e no meu coração. E finalmente, versículos 31 em diante. Uma das passagens mais preciosas de toda a Bíblia. Sim, nós gememos em nosso íntimo. Miserável homem que sou. Queremos fazer o bem, mas nem sempre conseguimos. Temos algo dentro de nós chamado pecado. O que vai ser de nós? Nenhuma condenação. Alguém vai tentar. Que diremos, pois, versículo 31, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus disse nenhuma condenação, quem vai conseguir nos condenar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, versículo 32, antes por todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, diz Paulo. Quem os condenará? Versículo 34, é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Alguém vai tentar nos condenar. Alguém vai olhar para a sua vida, para a minha vida e vai ver manchas, vai ver deslizes, não voluntários, involuntários, por causa da natureza pecaminosa e alguém vai tentar nos condenar. É obra do inimigo condenar. A verdade deste capítulo é nenhuma condenação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará? É Cristo que morreu por nós e está intercedendo por nós. E então, quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta Paulo. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, no desperigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A luz do pecado é isso que nós somos. Mas em todas as coisas, versículo 37, somos mais do que vencedores. Nesta luta, neste conflito contra o pecado, contra a natureza pecaminosa, aquela angústia do quero fazer o bem, mas nem sempre consigo. A angústia do miserável homem que sou. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que mensagem extraordinária. Como eu disse, uma mensagem de afirmação, de segurança, nenhuma condenação, nada, ninguém será capaz de nos separar do amor de Deus. Veja esta citação, Muitas vezes teremos que nos prostrar aos pés de Jesus e chorar por causa de nossos deslizes e erros. Mas não devemos nos desanimar. Mesmo quando vencidos pelo inimigo, não somos abandonados, nem esquecidos ou rejeitados por Deus. Não. Cristo está à direita de Deus, fazendo intercessão por nós. uma outra passagem no Evangelho de João. Aquele que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. A senhora White declara, se alguém que diariamente comunga com Deus, se desvia do caminho, se deixa de olhar firmemente para Jesus por um momento, não é porque pegue deliberadamente, pois quando percebe o seu erro, volta de novo, apressa-se a olhar para Jesus e o fato de ter caído não o faz menos querido ao coração de Deus. Você luta com a sua natureza pecaminosa. Você tem se esforçado para fazer o bem. Você confiou em Jesus para o perdão dos seus pecados, mas ao olhar para si mesmo, ainda vê problemas, ainda vê defeitos, vê manchas, fraquezas, confie em Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hoje gememos, mas um dia seremos transformados. Enquanto isto, enquanto esse dia não chegar, tenha fé, tenha coragem, tenha ânimo, ninguém, nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado por sua atenção. Até a próxima semana. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto